Agora você faz o seguinte, você paga logo essa conta que eu quero ir embora, tá? Vambora. Não, mãe. Pega a conta, eu vou tomar isso porque eu quero ir embora. Não, desculpa, toma outra, toma outra. Não, tudo bem, você tem razão. Não, desculpa, eu faço tudo errado mesmo. Não, desculpa, desculpa. Não, mas eu vou fazer. Não, 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 não. Não, não, não. Não, eu nem quero comer mais. Paga essa coisa. Não, não, você vai comer sim, come sim. Pode comer, pode comer. Se quiser, eu espero aqui no cantinho até você comer. Não, eu vou te esperar ali fora. Não, mas espera aí, Carla. Não, não, Carla. Não, volta aqui, Carla, volta, volta. Eu prometo que eu vou fazer tudo direitinho, Carla. Espera, volta aqui. Vamos comer lá, Carla, vamos, vamos comer. Eu prometo que eu vou fazer tudo direitinho. 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 Eu prometo que eu vou fazer tudo direitinho.